A Câmara de Braga aprovou esta segunda-feira a isenção do pagamento de taxas de venda ambulante em feiras. Isenção válida até ao final de junho e inclui ainda as feiras realizadas já neste mês de abril. A proposta isenta o pagamento de taxas a todos os operadores que exerçam a atividade na feira semanal e na feira grossista, na feira do mercado e na feira dos passarinhos. Uma medida que vai ao encontro do apelo lançado pela Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho. Para Alfredo Oliveira, feirante de Martim na feira de Braga, a medida peca por tardia num setor fustigado pela pandemia. É bom, é sempre bom porque já é tardia até. Nos outros municípios já quase há um ano, desde que começou a pandemia, que ia isentar-nos de taxas, principalmente como o Viara do Castelo, o Ponto de Lima. As taxas estão isentas, como em Barcelos também. Aqui nunca se suspenderam. Agora aqui é a primeira vez que estão a fazer isso. Para Pedro Rede, que há anos que vem de armamar todas as semanas para a Feira de Braga, este é um bom apoio para os feirantes. Penso que foi uma boa iniciativa. Estamos a passar uma fase complicada. Penso que foi uma boa iniciativa por parte da Câmara. E que é uma ajuda também para nós. Para quem vem de longe, é uma grande ajuda. Somos produtores de maçãs. A nossa área é só maçãs. E já fazemos esta feira há alguns anos. Alfredo Oliveira negocia na área do calçado, que diz ser português e de qualidade. E aponta falhas na disposição dos feirantes. E anseia pela vinda dos imigrantes no verão para melhorar o negócio. Para nós aqui o negócio está fraco. Há pouca aderência do público, do povo aderir às compras. Nós estamos aqui mal colocados também no sítio. A feira está toda separada uns dos outros. E não espero isto melhoras, diz-te. A feira diz que está mais unida aqui. Estamos muito separados uns dos outros. Diz que vão criar um novo espaço aí. E vão lá ver como é que eles vão organizar a feira. A meu ver, isto nunca vai ser como era antes. Vão lá ver. Os imigrantes sabem se eles vão poder vir. Os imigrantes cá. Isso ajuda muito, bastante. Para o produtor de maçãs de Armamar, o negócio até nem corre mal. E quase que dá para compensar o tempo em que esteve parado. Tem sido bom. Penso que dá para compensar os dois meses de termos parados. E tem havido uma boa aderência à feira. Temos trabalhado muito bem. A Feira Semanal de Braga reabriu no dia 6 de abril, condicionada ao cumprimento de todas as normas e recomendações definidas pela Direção-Geral de Saúde, mas com os comerciantes à espera de melhores dias.